Tá bom. Boa noite, Nação Bora Fazer. Boa noite, queridos. Boa noite, vocês que estão em Brasil afora, de norte a sul, leste a oeste, na esquerda, na direita, grandes amigos aqui, que eu já conheço de vários carnavais, vários episódios do Bora Fazer Talks e também do Bora Fazer Meetup, o nosso encontro do Neturbo Sustentável. Hoje a gente se reúne aqui para o nosso Bora Fazer Talks de número 42, é isso mesmo, pessoal. Em um ano e duas semanas, esse é o nosso evento de número 63. Algumas semanas fazíamos mais de um evento só por semana, 63 eventos em um ano e duas semanas. Hoje nós temos membros em mais de 700 cidades em 29 países. E é a missão de vocês, como membros dessa nação, também convidarem novos amigos e novos grupos para participarem. Hoje a gente recebe aqui o meu querido amigo, que além de ser meu grande amigo, também é embaixador da nação Bora Fazer. Há três semanas atrás eu dividi o palco do TEDx comigo. Meu querido amigo empreendedor, esse cara é raiz, esse cara é roots, como diriam os gringos. Morelão, o palco é seu, meu amigo. Obrigado, Seabra. Obrigado, pessoal. Depois dessa apresentação, sobe a régua da responsabilidade aqui, né, de manter a energia. E vamos para frente. Obrigado aqui, o pessoal que dividiu o palco comigo também, né. O Denis, o Dieter, o pessoal do apoio. Cara, muito fantástico estar no meio de vocês. Bom, eu vou falar de um tema um tanto quanto sensível em alguns pontos, em outros pontos elucidativos, eu diria, né. Vou compartilhar minha tela. E vou fazer a pergunta que todo mundo sempre faz. Vocês já estão vendo minha tela? Já. Beleza. Vamos lá, pessoal. Bom, tema da minha, dessa apresentação aqui é Quebrando Barreiras, uma jornada empreendedora em meio à diversidade. Aqui a gente vai falar um pouco de alguns paradigmas sobre o que é o empreendedorismo, né. Dentro do que eu já vivi, né, baseado na minha experiência de vida e nas coisas que eu também já vivenciei ao lado de outras pessoas. Já deixo aqui o aviso para as pessoas mais sensíveis. Eventualmente pode sair um pequeno palavrão, uma gíria. Por favor, por favor. Se não sai só palavrão, não dá. Tem que sair. Os superlativos pornográficos resumem uma frase numa única palavra, né. Então, pode ser que eventualmente aconteça alguma coisa. E o conteúdo que eu vou mostrar é realmente um conteúdo um tanto quanto sensível para vocês. Bom, eu sei que não parece muito mais, eu estava bem mais magro, mas esse aqui sou eu, né. O meu nome, como eu já tinha falado, é Murilo Silva. Eu sou palestrante, já palestrei junto com o pessoal no TED Talks, na FGV, na USP, na MCTI, na LESP. Iniciei, na verdade, aqui mais ativamente essa função de palestrante, levando a minha trajetória, levando a minha história, me levando a minha expertise para grandes nomes, para grandes lugares e grandes players. A última palestra na semana passada foi na UI, eu palestrei no Santos Summit também, que foi o primeiro summit no Parque Tecnológico de Santos. Enfim, estou começando a dar um grip, dar uma aderência de mercado dentro desse negócio de palestras. Eu sou um especialista renomado em IoT EIA, e aqui o meu leonino grita um pouco mais alto, por que o renomado? Se você entrar no Google agora e você digitar meu nome e a sigla IoT, que significa Internet das Coisas, você vai ver que eu realmente tenho uma referência muito boa no mercado, sou uma das referências principais no mercado de IoT e de inteligência artificial no Brasil e na América Latina. Eu sou sócio fundador e diretor de soluções da Fuse IoT, que é uma das maiores startups do Brasil, da América Latina, que entregam soluções completas de Internet das Coisas e inteligência artificial para a indústria 4.0 e para cidades inteligentes. Eu também sou diretor executivo de inovação da Associação Brasileira dos Mentores de Negócio. Eu faço parte, sou um dos membros do comitê de AIoT e robótica da Associação Internacional de Inteligência Artificial, sou aqui honrado como embaixador do clube Bora Fazer, que é o maior clube do mundo de empreendedores, aqui estão, sem dúvida nenhuma, os maiores empreendedores do mundo. Eu sou co-founder e host do podcast do IoT GoCast, que é o maior podcast temático sobre Internet das Coisas do mundo também. Sou jurado de startups pela Brafip, pelo Encodei, também em mais de 19 países. Então, eu sou uma das pessoas que, além das mentorias, eu também seleciono e escolho quais são as startups que vão avançar. Minha tela continua para vocês, não saiu não, né? Está aqui. E como... Você pensando, né? Nossa, isso tudo... Mas não chegou a acabar ainda, né? Eu também, só no ano passado, ganhei mais de oito prêmios com a minha startup no Brasil e na América Latina. Inclusive, agora, quando esse fogo que a apresentação não está aparecendo. Espera aí. Eu estou vendo. Tem que clicar aqui para ir para o meio, né, gente? Tem que... Não, parou de apresentar mesmo. Agora voltou. Pronto, agora voltou, então. Tá. Beleza? Então, voltando, eu estou participando agora de um reality show chamado A Batalha das Startups, que o Fernando já participou, né, em alguns eventos anteriores. Como mentor, né? É, e eu não quero dar spoiler, né, qual foi a startup que ganhou, mas acho que pelo fato de eu estar citando para vocês fica um pouco nítido, mas não vou dar o spoiler. Ontem foi, inclusive... Eu vi a postagem. A sua postagem já disse. Então, tira a postagem. É, eu já vi. Já estamos nas oitavas de final, né? Legal. E a gente vai ter um sucesso muito grande lá. Aqui estão as minhas redes sociais. Deixa eu voltar aqui. Aqui está o meu LinkedIn e o meu Instagram. Se vocês quiserem me seguir, quiserem acompanhar mais do meu trabalho e até conferirem, né, tudo isso aqui que eu represento. Inclusive, lá, vocês vão ver que eu também sou conselheiro de algumas startups. Eu faço parte do conselho de startups. Então, acho que eu tenho um lugar de fala aqui para poder falar sobre o que é empreendedorismo, o que é fazer parte de um ecossistema que fomenta e que avança com força, com sucesso dentro do nosso mercado. Mas, da onde que saiu o Murilo, né? Da onde que esse cara veio? Ele é isso tudo e tal? Mas, e daí? Para a gente se localizar, quem conhece o mapa de São Paulo, nesse pontinho vermelho, no mapa, é exatamente onde eu nasci. No extremo sul de São Paulo, na zona sul de São Paulo. Essa daqui é a foto do bairro onde eu nasci. Minha casa está aqui no meio. É a casa que eu me criei, a casa que eu fui adolescente, que eu comecei a trabalhar, o lugar que eu estudei, namorei, casei, tive filhos, empreendi, comecei a empreender aqui com 16 anos de idade, porque eu não tinha condições de imprimir currículos, tirar xerox de currículos, pegar um ônibus e entregar currículo na porta das empresas, ou muito menos sequer postar, que naquela época a gente postava por carta, o nosso currículo selava, ia no correio e mandava por carta. Isso gerava um custo e eu não tinha como fazer isso. Então, a única possibilidade que eu tinha dentro desse mundo era realmente de empreender. E no multiverso desse cenário, eu poderia ter sido muitas coisas, eu poderia ter feito muitas coisas. E é isso que eu vou discorrer para vocês, quais foram as dificuldades, os insights, e o que foi que aconteceu para eu conseguir sair desse cenário, empreendendo, e hoje ser sócio, diretor, de uma das maiores empresas de inteligência artificial, e a IoT, da América Latina. Quando a gente fala do empreender do zero, todo mundo fala sobre ah, eu quero empreender, e você ouve muita história do pessoal falando ah, eu comecei do zero. E na realidade, quando eu ouço isso, eu fico muito pensativo como o que é o do zero. E aí você vai ver a história da pessoa, ela vendeu um carro para empreender, ela pegou uma rescisão volumosa de dinheiro no trabalho dela, ela recebeu um dinheiro emprestado, ela pegou empréstimo do banco, ela usou o limite do cartão de crédito. E isso, na verdade, não é empreender do zero. Você já partiu de algum lugar, você já tinha algum bem, você já tinha algum lastro que te favoreceu a você estar ali e empreender. Então, o que eu aprendi com todas essas pessoas que eu cresci, convivi, e hoje eu estou voltando para dentro das comunidades para contar a minha história, exortar, incentivar, e inspirar essas pessoas. E eu vejo o cenário se repetindo. Então, rapidamente, para a gente entender o que é empreender do zero para quem está lá. É pouco ou sem dinheiro? É sem dinheiro mesmo? Ou é pouco? Sabe o que é pouco? 50 reais, para quem está nessa situação de vulnerabilidade socioeconômica, é muita grana. É muito difícil. E 50 reais, às vezes, não dá para você fazer nada. Você mal compra dois quilos de carne, um quilo de carne, um quilo e um saco de arroz. Então, empreender, para quem está lá, é algo muito complicado se a gente estiver enviesado pelo dinheiro. O ambiente é muito hostil. É música alta, é falta de infraestrutura adequada, de saneamento básico, de água, de luz, de transporte público, de segurança. O ambiente é muito hostil. Então, ele não favorece porque as pessoas tenham tranquilidade, serenidade e consigam avançar da forma correta. Diversos problemas de segurança, e eu nem estou falando só de segurança pública. Eu estou falando de você morar numa encosta, de você morar na beira de um córrego e uma chuva, poder derrubar a sua casa, a água do córrego, levar as suas coisas, inundar o lugar onde você mora, transmitir doença. Eu estou falando de segurança no âmbito mais completo do que a gente pode falar. Segurança sanitária, segurança de infraestrutura, segurança física também. A dificuldade que esse pessoal tem para se locomover. A maioria aqui, o que a gente faz quando a gente quer se movimentar dentro de uma cidade? A gente pega o nosso carro que está na nossa garagem e sai. A gente chama um Uber, espera ele na porta da nossa casa e sai. Esses lugares, especialmente, inclusive, o lugar onde eu nasci, mal tem ruas, são vielas, e você precisa subir escadas, entrar em vielas e descer morros. Muitas vezes, as ruas não são asfaltadas, não tem ônibus, você precisa pegar dois, três ônibus, metrô, para conseguir chegar no seu trabalho. São horas se locomovendo para você conseguir chegar até onde você precisa. Você sofre um preconceito social e econômico absurdo. O seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de se vestir, as músicas que você ouve, a cor da sua pele, o tipo de cabelo que você usa, tudo serve de pretexto para que a pessoa sofra algum tipo de preconceito social ou econômico. Dentro desses ambientes também tem muita crença e muita falta de apoio. É familiar dando risada quando você começa a fazer alguma coisa diferente, é o pessoal acreditando que na igreja ou que no terreiro vai conseguir algum tipo de milagre ou ajuda espiritual para fazer determinada coisa que não seja realmente botar a mão na massa, estudar e executar uma tarefa bem feita. As dificuldades de acesso à educação de qualidade também, as necessidades básicas acima da educação. Você compra um livro ou você compra carne? Você compra um curso ou você paga sua conta de luz? Então, isso tudo dificulta muito a entrada de um empreendedor desse setor da sociedade, levando em consideração inclusive a vulnerabilidade que ele tem, não somente a fome, o crime, o isolamento. E eu poderia ficar listando para vocês aqui mais dificuldades do que é realmente empreender do zero, mas a gente sabe que isso daqui é um saco sem fundo. E a gente não pode permitir o empreendedor que está numa situação que qualquer que seja dessa lista aqui, ele não pode se permitir usar isso aqui como uma base de vitimização. Ah, eu não consigo empreender porque eu estou sem dinheiro. Ah, eu não consigo empreender porque eu não consigo me movimentar na cidade. Ah, eu não consigo porque eu sofro preconceito. Não. É possível sim. E eu estou aqui para provar isso, inclusive. A pessoa precisa entender que existe um processo. Não dá para a gente ficar ouvindo grandes gurus e querer entender, querer avançar como eles na velocidade deles porque eles só estão contando a metade do copo cheio para cima. A gente precisa entender que quando a lagarta está no processo de entrar no casulo para se transformar em uma borboleta, leva tempo, leva uma transformação. Basicamente, um milagre de Deus acontece aqui no meio do caminho, mas isso só acontece se a lagarta também estiver disposta. se ela estiver realmente no momento certo, nas condições corretas, no lugar certo, senão ela não vira uma borboleta. Respeitar esse processo é muito importante. E quando você se encontra num local onde você consegue evoluir, onde você consegue se encaixar e que favoreça esse processo, você precisa aproveitar. e aí é enxergando as oportunidades internas ou externas. Quais são essas oportunidades? Você trabalha numa empresa? Ao invés de você empreender fora da sua empresa, por que você não intraempreende? Se você não trabalha na empresa, é autônomo, você precisa empreender de verdade, mas existem algumas regras básicas, algumas ferramentas que conseguem balizar você dentro do mercado, dentro desse contexto, para que você tenha sucesso. Aquela reclamação que você ouve dentro da empresa ou que você ouve nas ruas, é uma oportunidade ou sua ou do outro. Então, aquela reclamação da empresa, que o ar-condicionado está muito quente, aquela reclamação de que as mesas, as cadeiras são desconfortáveis, aquela reclamação qualquer que seja do pessoal dentro da empresa, isso não pode ser somente um problema, isso tem que ser visto de outra forma numa questão de oportunidade. Ou seja, ao invés de você ficar reclamando desse problema e só focar no problema, enxergue isso como uma oportunidade. E se você não está ouvindo essa reclamação, e se você não faz essa reclamação, mas você ouve isso de alguém, ouve esse problema de alguém, isso é para você uma oportunidade. Isso está incomodando alguém, e se você tiver uma solução, as pessoas pagam para você entregar essa solução para elas. Um dos pontos mais importantes dentro desse cenário é você se juntar às pessoas que você admira. E aqui tem um contexto de pano de fundo nessa frase, que é o poder do dizer não. O poder que nós temos de dizer não vou almoçar com vocês hoje. Não vou no happy hour hoje. Hoje, não vou fazer determinada coisa que me foi pedido. Então, você não precisa ir almoçar com alguém e se sentar numa mesa onde as pessoas só estão reclamando da empresa, falando mal umas das outras, criando intrigas, fofocas. Diga não, não vou almoçar. Leva marmita, arruma outro jeito, né? Mas, esteja no meio das pessoas que você quer ser igual. modele essas pessoas. Esteja perto de pessoas que você admira. Poxa, eu gosto tanto daquele cara, ele foi promovido. O que ele faz que todo ano ele é promovido? Todo ano ele tem um aumento de salário, ele ganha alguma bonificação. Ao invés de ficar reclamando dele, reclamando da empresa, achando que ele é puxa saco, cola do lado desse cara e modela ele, vê o que ele está fazendo de diferente de você, para você conseguir aplicar e ter os mesmos resultados. Cola do lado de pessoas que você enxerga que vai te favorecer o crescimento. Resiliência e positividade. É algo mais do mesmo, mas é você tentar enxergar que o copo está sempre meio cheio, nunca meio vazio. A gente entender que problemas vêm e vão. a vida é uma escalada de idas e voltas, é subidas e descidas, topos e fundos. E o mais importante é que você precisa se manter pleno, na média. Imagina que os problemas são um pêndulo, mas a base do pêndulo aonde ele está preso é a sua vida. O pêndulo pode balançar, mas a base não se movimenta. Então, você precisa entender que cada problema que você passar, cada dificuldade, esse problema vai passar. Isso vai se resolver com o tempo. E existe até estudos que comprovam que 95% das coisas que a gente se preocupa não vão acontecer. Então, a nossa percepção de realidade é, na verdade, só de 5%. Se você parar para analisar agora todas as coisas que você já se preocupou, a grande maioria massiva delas não aconteceram. A gente tem uma tendência a ser negativo. então é importante manter a positividade. E aqui é um grande não sei nem como dizer, mas é um portal. Esqueça o passado, foque no presente, haja no futuro. O pano de fundo, o contexto dessa frase é se perdoe. Já deu errado, já passou, vamos para frente. É o que você pode fazer agora. Muita gente não consegue avançar, não consegue empreender porque a empresa me passou o pé a um funcionário fez alguma coisa ruim para mim. Ah, eu já tentei empreender e o meu sócio me roubou, eu não quero mais empreender. Ah, eu tentei empreender, eu tomei uma multa da prefeitura, eu não quero mais empreender. O meu produto não deu certo, não importa. Esquece o passado, ele já serve de lição somente para isso. Agora você vai focar no que você pode fazer e você, esse, tudo o que você pode fazer agora vai ter uma reflexão no seu futuro a curto e médio prazo. Então, a frase de fundo se perdoe e comece a avançar baseado no que você tem agora é uma das premissas para você conseguir enxergar essas oportunidades e você conseguir avançar se esquivando de reclamações, se esquivando de pessoas que não te trazem um bom fluxo de energia e você conseguindo ser resiliente e positivo. foque em você, foque no seu presente, no que você tem para entregar agora. O ontem já passou, o amanhã ainda não existe. O momento agora chama presente e não é à toa, é porque realmente é um presente de Deus o que você está vivendo nesse momento agora. Depois que você conseguiu enxergar tudo isso, é muito comum que a nossa empolgação no processo de querer empreender e as coisas começam a dar certo, que você queira gritar para o mundo, eu dei certo, foi a minha família, você quer provar para as pessoas que duvidaram de você, inclusive que deu certo, mas aqui é onde está um dos grandes segredos, o segredo do sucesso é o segredo. E para ilustrar isso para vocês, para vocês entenderem, eu quero trazer aqui uma brincadeira, uma diferença, da pata para a galinha. São duas aves, são dois animais, as duas botam ovos. A galinha, quando bota ovo, ela cacareja alto, ela grita, ela bate asas, ela mexe no galinheiro inteiro e sai fazendo a maior algazarra e muitas vezes ela nem botou o ovo. Esse é um tipo comum de empreendedor. A pata, não. Ela está lá quietinha, ela bota o ovo e você nem percebe que ela botou o ovo. E se você for perceber aqui em termos de qualidade e percepção de valor, o ovo da pata, ele é maior, ele é mais bonito, ele é mais nutritivo, ele é mais caro, só que quando ela bota esse ovo, ela não grita para todo mundo. Já a galinha, às vezes, nem bota esse ovo, né, e está gritando para todo mundo ouvir. Então, você tem que ser um empreendedor no estilo pato, no estilo pata. Fica quietinho, pega os seus resultados, continua avançando, os seus resultados não precisam chegar para todo mundo, seus resultados precisam chegar para as pessoas certas. O resultado que chega para todo mundo é vaidade. Você precisa apresentar para as pessoas certas. Murilo, eu já te falei da nossa amiga em comum, que também foi criada no bairro onde você se criou, e ela comenta que quando ela começou a crescer, ela sentia, inclusive, familiares, né, que faziam aquilo que você falou, a risada, a tiração do sarro, e que tipo mesmo quer mais que você dê errado. Eu queria saber como você viveu esse processo de se desligar disso, ou só desligar o ouvido, ou às vezes até a necessidade de se deslocar só fisicamente para não ter essa influência. Eu, de fato, foi muito doloroso, mas hoje tudo fez sentido. Eu tive que fisicamente me afastar. Eu não tive opção, né, a questão de estar perto de pessoas que você admira, a questão de você estar perto de pessoas melhores, frequentar melhores lugares, a ambiência, né, Seabra? A ambiência é o que faz você ser o que você é. você é a média das cinco pessoas com as quais você mais se relaciona, ou mantra, né? Fato, fato. E é isso mesmo, né? Eu acredito ainda que networking dentro desse contexto não é quem você conhece, é quem te indica. Então, é nesse senso de comunidade, nesse senso de ambiência que eu olhei e eu falei, não dá para eu continuar onde eu estou com as pessoas que eu estou. É minha família, eu amo minha família, mas infelizmente eu não conseguia avançar ouvindo as coisas ou sem um apoio de quem eu tanto amava. E hoje, 15 anos depois de ter me afastado definitivamente, assim, tendo muito pouco contato, uma vez por ano, basicamente, com algumas pessoas pontuais, né, que não tem como ficar sem falar, né, aniversário, final de ano, mas sem visitar, eu consegui voltar e aí eu deixei de ser o motivo da risada para ser o motivo de inspiração. Nossa, você conseguiu, cara, você falou, aí a gente ouve aquelas frases legais, né, eu sempre acreditei em você. O Daniel, querido, você quer dar uma parte, Daniel Souza? Oi, Murilo, tudo bem? Tudo bom, Danielzão, saudade de você, meu brother. Graças a Deus, vamos ver se a gente se vê em breve aí novamente lá em lençóis. Bora. Tem uma questão que, assim, dentro da tua fala que me faz refletir muito, né, com relação à questão da disciplina versus a motivação, né, existem muitas referências, tem até estudos sobre isso, né, com até atletas de alta performance, porque sempre, sempre tem esse dilema, o que vem primeiro, né, disciplina ou motivação. A impressão que eu tenho é que investe-se muito em motivação, sempre. Quando se fala, quando se fala, investir não é bem o termo, mas assim, quando se fala em empreendedorismo, né, existe uma, quase que uma remessa imediata às questões motivacionais. Dada a tua história e tudo que você caminhou e tudo que você enfrentou, como é que você vê isso, né? empreender é motivação ou disciplina, as duas em grau diferente, as duas em grau igual, como é que você vê isso? Eu vejo isso como uma carreta, e você vai entender a minha analogia. Eu já refleti muito sobre isso, e olhando superficialmente, a gente, como empreendedor, acha que é a disciplina que vai movimentar a gente. por trás da disciplina está, na verdade, o seu propósito. É o seu propósito quem vai te dar disciplina suficiente para você conseguir avançar. A gente fala de motivação. Na verdade, o que está por trás da motivação são resultados. Se você tiver resultados, você vai se manter motivado. Então, te dando um exemplo bem simples, a pessoa tem o propósito de emagrecer. Então, esse propósito vai fazer ela ir para a academia todo dia, mesmo ela sem vontade, mesmo estando frio, chovendo. A pessoa tem... E qual que é a motivação dela? Pô, ela perdeu 3 quilos. Ela vai se sentir motivada para cumprir, para ter aquela disciplina e conseguir avançar. Então, depois de muito tempo, olhando muita gente falar, eu parei para prestar atenção com mais profundidade no que me movia por cima dessa superficialidade de jogo de palavras, né? Então, só a disciplina, você precisa entender o que te provoca, quais são os gatilhos que te levam a ser uma pessoa disciplinada. Você precisa entender quais são os gatilhos que fazem você se transformar num cara motivado. e eu lembro que uma frase que me transformou foi encontrar algo que eu acordasse 4, 5 horas da manhã para fazer sorrindo. Aquilo que tira, que faz você pular da cama com alegria, com vontade, com tesão. Cara, você achou isso? vá em frente. É isso que você tem que fazer. Esse vai se transformar, isso vai te dar resultado inevitavelmente e a disciplina vai te arrastar para que isso seja um ciclo perene, que isso perdure. E quanto mais você conseguir se manter fora de ciclos que te auto-sabotem, melhor ainda. pode ser pessoas, pode ser vícios, pode ser gatilhos diferentes, mas está começando a rolar auto-sabotagem? Presta atenção, para, observa, porque isso vai impedir a sua disciplina e vai impedir a sua motivação também. Respondi essa pergunta? Beleza. Vamos voltar aqui para o ovo da galinha, então, quem nasceu primeiro. Bom, percebendo o clima da sua empresa, agora que você já se afastou das pessoas ruins, você já começou a enxergar a reclamação como um problema e uma oportunidade, você já começou a ter sucesso e está ficando quietinho, agora você precisa encaixar tudo isso e tem um misto de bom senso, de sensibilidade aonde você vai perceber o clima da sua empresa, o clima do lugar aonde você está inserido e começar a perceber se aquilo que você está fazendo realmente você está no lugar certo. Será que a empresa ou o lugar que você está percebendo que tem um problema é um lugar fértil? É um lugar onde as pessoas cuidam, um lugar onde você vai encontrar crescimento, na hora que você começa a crescer vão mudar você de lugar para você crescer mais ainda ou vão te limitar num vazinho pequenininho? Você começa a enxergar e entender se você está num deserto que quase não chove apesar de ser um lugar bonito não tem nada, não tem ninguém, a vegetação é pouca, é escasso, de vida, será que você está num lugar frio onde você para se locomover dentro desse lugar você precisa tirar essa frieza do seu caminho, você precisa usar ferramentas, precisa estar o tempo inteiro protegido, será que o lugar que você está é um lugar paradisíaco, mar azul, coqueiro, você está no Caribe que apesar de ser um lugar lindo não nasce nada, não tem nada aqui de fértil, ou será que você está numa empresa e você está desmotivado, o trabalho está lá para fazer e você acaba se perdendo em distrações, você está se distraindo com coisas que não vão trazer produtividade e você entra de novo no momento de auto-sabotagem, ou será que você está num lugar colaborativo, onde as pessoas são unidas, são alegres, aprendem com os próprios erros, compartilham conhecimento, aonde você está, aonde é que você conseguiu encaixar agora, eu mostrando para vocês essas fotos, aonde que você encaixou, qual que é o seu presente, qual que é o atual lugar onde você está, se você conseguir perceber o lugar onde você está, você pode já partir e criar o seu próprio negócio, ué Murilo, mas eu vou criar o meu negócio dentro da minha empresa, pode ser, o Geraldo Rufino é um empreendedor que eu gosto muito e ele costuma dizer que o lugar mais barato para você empreender é dentro da empresa que você trabalha, porque você só tem ativo, você não tem passivo nenhum, tanto pode ser dentro ou pode ser fora da sua empresa. E aqui eu vou trazer para vocês algumas metodologias que são indispensáveis e alguns insights que se você quiser aplicar hoje para você colocar um negócio para rodar, isso daqui é o caminho das pedras. Eu estou falando de design thinking. Eu vou dar duas metodologias aqui que são matadoras. Eu sou suspeito um pouco para falar de design thinking, eu tenho a formação na Universidade da Virginia, nos Estados Unidos, em design thinking, então eu costumo muito passar por todos os degraus do design thinking quando eu dou mentoria, quando eu dou consultoria. Tem empresas que me pedem mentoria e consultoria e eles falam que estão com dificuldade de tracionar no mercado, de fazer go to marketing. Aí quando a gente volta na cabeça do processo, bem no começo, a gente vê que eles não fizeram validação de mercado. Faltou um dos passos do design thinking. A gente vê que eles não prototiparam e testaram o mercado. Faltou design thinking. Então, muita gente acha que abrir empresa é somente comprar um computador, uma mesa, uma cadeira, abrir um CNPJ e achar uma solução mágica e tentar encaixar essa solução num problema da sociedade. Não. A gente precisa estar do lado das pessoas. E aqui a gente tem um ciclo de cinco passos. O design thinking em alguns modelos são de quatro passos, mas todos eles significam a mesma coisa e vão na mesma direção. Que é uma evolução do PDCA, do planejar, desenvolver, checar e agir. Empatia. O que é o primeiro aqui, a empatia? É você sentar do lado de alguém e entender que essa pessoa tem um problema. Você viver esse problema com essa pessoa e não você somente tentar ficar buscando soluções. Não é esse o momento ainda. É sentar do lado dela, ouvir essa pessoa, entender que ela tem um problema, verificar se esse problema acontece com mais pessoas, qual que é o tamanho desse problema dentro da sociedade e aí você vai para a parte de definição. Você define o que é o problema e você começa a idealizar uma solução. Define uma série de soluções e começa a idealizar. Aqui você começa a elencar qual que é a melhor solução para resolver aquele problema que você achou. Então perceba que tudo começa achando um problema. A sua solução não é o começo, a sua solução na verdade é o fim, é por onde muitas pessoas erram. Depois que você entendeu o problema, definiu qual que é ele, começou a fazer a ideação, você prototipa. Você vai fazer o que a gente chama de MVP, o produto mínimo viável. O que você precisa ter no mínimo para você tentar resolver aquele problema que você identificou? Conseguiu fazer o seu protótipo? Vai para o teste. Volta naquela pessoa que você conversou, que você identificou o problema lá em cima e testa com ela. Vê se isso daí resolveu o problema dela e se resolveu o problema dos outros que você tinha conversado. Se não resolveu, volta na cadeia como se fosse um jogo de dado, iludo, onde você redefine, idealiza, prototipa de novo e testa. Testou, validou, funcionou, implementa. E nessa implementação tem o Go to Market. Se você seguir esses passos e você for criterioso, tiver calma e fizer a coisa do jeito certo, eu diria para você que é praticamente impossível não dar certo. Tem mercado para tudo. O mundo está cheio de problema para a gente resolver. Mas as pessoas querem sempre começar ofertando solução e não ofertando, não entendendo o problema de fato. Então, o design thinking, para quem quiser depois falar comigo mais a respeito disso ou pesquisar, é uma das metodologias que eu acho que é indispensável no processo de empreender. Essa daqui, o design thinking, que é uma evolução do que é o design thinking. O que é o design thinking? É você entender o presente, entender o momento atual e você resolver aquele problema atual. O design thinking já parte para o futuro. Vamos desenhar o nosso futuro. Então, tem alguns passos, como identificar os problemas futuros. No design thinking, você identificou o problema do presente. Aqui, a gente vai identificar problemas futuros. Quais são os problemas futuros que a gente vai ter? O clima, a alteração de clima é um dos problemas. O avanço da criminalidade é um dos problemas. O aumento das doenças, transmissão de doenças e pandemias é um dos problemas. Enfim, você vai identificar quais são os problemas futuros, você vai mapear os cenários e você vai usar a aplicação da taxonomia do futuro, que é a regra dos 4Ps. O que são esses 4Ps? É o que é possível, é o que é plausível, é o que é provável e é o que é preferível. Então, quando você identificar um problema futuro e você mapear esse cenário, você precisa entender se esse cenário ele é possível, vamos falar assim, ah, cavalos vão voar no futuro, imagine os cavalos voando nas cidades, isso é possível? Não, isso é plausível? Muito menos. É provável e muito menos preferível. Se a gente já tem problema com pombo, imagina a gente tendo cavalo voando, ninguém vai querer, não é algo preferível. Então, a partir desse, se você cumpriu todas essas regras, você já tem aí a viabilidade da sua solução baseada em cima de um canvas. Acho que a Vanessa levantou a mão. Vanessa? Vanessa, você levantou ou foi sem querer? Acho que foi sem querer, então. Tem a mão, eu queria falar, mas na verdade eu vou deixar ele concluído para depois eu poder falar rapidamente. Tá bom, não, eu concluí aqui, se você já quiser falar. Alô, pode falar. Eu quero aproveitar aí. Tá ruim aqui onde eu tô, o sinal, eu não sei se vocês estão... É muito ruim, é muito ruim, mas tenta falar. Manda brasa, Vanessa. É, tá ruim, tá travando, não dá para entender. Se você conseguir, fala, tá, Vanessa, interrompa a gente, por favor. Continua aí, Muzilão. Escreve aqui no chat, também, a gente lê para você, porque o sinal está bem ruim. Não está dando. Não está dando, Vã? Não está rolando. Mas não tem problema. Bom, então, esse daqui é uma das coisas importantes, é uma metodologia importante também para a gente conseguir identificar não só o nosso momento do presente, mas também o momento do futuro. E aqui a gente consegue mapear os riscos, mapear para onde a gente está indo e como é que a gente vai fazer o quê. Então, é uma metodologia também muito simples de usar e que encurta muitos caminhos. Agora, essa daqui é a cereja do bolo, né? Você já passou pelo design thinking, já entendeu quem é a pessoa, qual o seu ambiente, qual que é o problema, já está andando ao lado de pessoas melhores, aplicou o design thinking, mas vai chegar uma hora que você vai travar. E aí, nessa hora que você travar, ou vai travar na questão de ideias, na questão de processo, e isso é absolutamente normal e até bom. E aí, você tem à sua disposição a mentoria. A mentoria, ela não tem por obrigação te dar respostas, mas ela te faz as perguntas corretas para que você consiga encontrar as respostas, né? Então, o processo de mentoria, ele para, ele entende o teu negócio, ele faz as perguntas corretas para que você tenha os insights e dentro de você, você encontra essas respostas, mais ou menos como se fosse uma terapia. Existe uma diferença que é a consultoria. A consultoria, ela já vai direto no ponto, você vai ter uma consultoria financeira, você está com um problema de fluxo de caixa, um consultor vai analisar, fazer um diagnóstico e vai te dar a solução, mais ou menos como um médico, por isso que no médico chama consulta médica, né? Porque ele vai ali entender o seu problema e vai resolver. A consultoria é exatamente a mesma coisa. O papel do mentor é um papel extremamente relevante e você precisa ter um mentor quando você está desenvolvendo o seu negócio. Você precisa ter o apoio de quem já trilhou aquele caminho por você para evitar que você cometa erros comuns de outros empreendedores e fique patinando no mercado, de ficar perdendo dinheiro com coisas que realmente não valem a pena. Então, um mentor, um consultor, ele vai conseguir olhar o seu negócio, vai conseguir te dar as respostas e fazer perguntas na direção da forma como você pretende avançar. E aqui a pergunta do milhão para a gente finalizar, mas como é que a gente começa a rodar uma ideia dentro de um plano de negócio? Três segundos para você pensar como é dito tudo isso, o que você precisa fazer para você rodar um plano de negócio? Não é pegadinha, mas é só seguir todos os passos anteriores. Basicamente, se você estruturar a sua história, olhar, decidir para onde você quer empreender, se é dentro da sua empresa que você está trabalhando ou se é fora, num negócio seu e você está do lado de pessoas melhores, em ambientes melhores, aplicando todo o seu conhecimento, se desenvolvendo, aplicando técnicas de empreendedorismo correta, junto com mentores, em ecossistemas robustos, como esse daqui, por exemplo, que promovem o networking e a integração e a troca de conhecimento é a receita geral do sucesso. Então, eu queria contar um pouco, fazendo um resumo de tudo de onde eu saí e de tudo que eu já passei e dizer que isso daqui foi a base fundamental para que eu saísse do meu ponto A e chegasse no meu ponto B e poder estar aqui hoje contando essa história para vocês. Muito obrigado, obrigado, Seabra, mais uma vez pela oportunidade, obrigado a todos pelo tempo e a gente fica aqui à disposição agora para tirar dúvidas. Obrigado, Murilão. Vamos começar com a Vanessa. Vanessa, tenta de novo, querida. Vamos lá, vocês conseguem me escutar bem? Agora sim. Então, boa noite a todos. Boa noite, Murilo. Eu quero deixar uma mensagem um pouco diferente, eu não quero fazer nenhuma pergunta. Eu conheço o Murilo desde 2007, e falar do Murilo ao mesmo tempo que é fácil, é extremamente desafiador. Eu olho para trás várias vezes, e eu reflito vários caminhos que a gente percorreu juntos, porque nós já trabalhamos em duas empresas por muitos anos, na área de tecnologia, e hoje eu, sinceramente, não posso deixar de me emocionar para ver o quão longe ele chegou. Eu acho que é muito gratificante poder ter percorrido tudo isso ao lado dele, né? A gente já enfrentou vários desafios juntos, né? E várias vezes o mundo pareceu estar totalmente, assim, contra ele. Foram várias adversidades que pareciam ser, como que eu vou dizer, intransponíveis, dizemos assim. Mas mesmo nos momentos mais sombrios, o Murilo nunca desistiu. Ele sempre teve uma determinação e coragem, assim, que foi uma luz que guiou ele além das trevas. Foi um negócio, assim, que é muito desafiador, assim, falar. Eu lembro de várias conversas que a gente teve durante a tarde, várias noites, quando ele ainda sonhava com esse futuro melhor, que hoje eu posso dizer que chegou, sim, para ele, e super merecido. foram vários obstáculos, assim, que ele conseguiu vencer e está aí hoje rumo ao sucesso, né? Eu vejo que ele está trilhando o caminho do sucesso com muita bravura e dignidade, extremamente merecido. Aí eu acho que diante de tantas pessoas que cada vez que entra em cada podcast dele ou cada vez que vai entrar em cada call, live, dependente do que for, ele não inspira somente a mim, mas todos que estão ao redor. A força de vontade, a resiliência, a paixão dele é sempre com muita vida. Tem muito exemplo a ser seguido. E, Murilão, como eu digo sempre, é amigo, é mestre, é mentor, você transformou aí os desafios em oportunidades, as lágrimas em sorrisos e os obstáculos em degraus para o sucesso. Parabéns, cara, eu tenho orgulho imenso de você. Continua. O mundo, sim, pertence a você, meu amigo. Sucesso. Obrigado. Obrigado pelo testemunho, Vanessa, obrigado pelo testemunho. Eu vou interromper o Murilo, porque senão ele vai chorar, ele está me chorando já ali, de emoção. Que testemunho lindo. Darlene e Daniela levantaram a mão, só vamos lá, meninas. Oi, Murilo, boa noite, meu nome é Darlene, prazer em conhecer você e estou te seguindo nas redes. Eu queria fazer uma pergunta a respeito daquele esquema que você botou de design thinking, né? Eu trabalho com BPO financeiro, atendo alguns clientes e eu percebo, eu sou formada em administração e quando eu abri minha empresa eu fiz parte daquele modelo bonito que você colocou lá, mas algumas coisas eu confesso que eu pulei, né? Mas assim, eu percebo que pelos meus clientes, né? Muitos estão completamente despreparados nesse sentido de fazer essa jornada que você colocou naquele slide. Você acredita que se os empresários, se as empresas fizessem, tivessem mais cuidado na hora de montar o plano de negócios, né? Eles teriam mais esse que a gente percebe que eu trabalho com financeiro é que muitas empresas fecham as portas cinco anos após elas serem criadas, né? o pós não faz trabalho de casa, esse início e você acha que e eu, isso, esse fechamento por causa do, não por esse desenho que você fez, mas por não controlar o financeiro. Mas tem esse passo anterior, você acha que a gente precisa de alguma forma educar mais os empreendedores novos, precisam estar mais ligados nessa questão da elaboração desse plano de negócio, como que a gente pode fazer para disseminar mais isso, para evitar a mortalidade das empresas, porque eu acho que o empreendedorismo é uma coisa que vai continuar e só vai crescer, só tem uma tendência de crescimento mesmo. Sim, obrigado, Dalene, pela oportunidade de poder responder isso para você. E assim, o pessoal erra no básico, né? Infelizmente, você já deve ter ouvido a frase assim, a gente vai aprender a voar voando, né? Então, vale a pena. Eu acho que Vanessa, põe no mute, por favor. Então, a gente vai aprender a voar voando, né? O pessoal pega todas as peças do avião, joga no abismo e pula atrás. E aí, ali, antes de bater no chão, tenta montar o avião. Basicamente, é essa a analogia que eu vejo quando as pessoas se apaixonam por um negócio e saem fazendo de qualquer jeito. Então, muito da porcentagem desses 70% das empresas que não conseguem avançar, está baseado nisso, está baseado nessa paixão somente pela empresa, pela solução, quando, na verdade, eles deviam estar se preocupando com qual problema você está resolvendo do seu cliente. Um outro viés importante é que as empresas só se preocupam com o ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito importante, mas se você resolver o problema do seu cliente, o dinheiro vai se transformar numa consequência que não tem como dar errado. Se você resolver o problema de alguém e você souber cobrar e você dar qualidade para isso, você vai ganhar dinheiro. E passa-se por cima atropelando o processo, muitas vezes pela paixão, muitas vezes pela cegueira focada somente no lado financeiro. E sim, eu, infelizmente, hoje eu tenho contato e dou mentoria para empresas que já estão consolidadas, já estão ganhando dinheiro no mercado, mas estão com imensas dificuldades porque pularam etapas. E aí, quando você busca talhos e você pula etapas, inevitavelmente, em algum momento, você vai ter que voltar para cumprir. Sabe aquele imposto de 2019 que você não pagou e ele apareceu agora em 2024? É, você vai ter que pagar ele, senão você não vai conseguir mudar o status da sua empresa, por exemplo, dentro da Juscesp, dentro da Junta Comercial do seu Estado. Então, infelizmente, sim, os executivos, as empresas, eles acabam esquecendo que existe um passo a passo e essa é a nossa missão aqui, né? Falar, ó, gente, legal, mas a gente pulou uns passos, vamos dar uns passos para trás e vamos olhar mais de longe o que está acontecendo para ver o que a gente consegue mudar e não ficar só com a cara em cima de uma única coisa sem conseguir enxergar o resto. Isso, com certeza, diminuiria essa mortandade, essa mortalidade dessas empresas aqui no nosso país e esse é um dos vieses apenas, né? Teriam outras coisas a serem observadas para que você consiga ser um empreendedor de sucesso também, mas é o básico bem feito, é o arroz com feijão bem temperadinho que vai ajudar a gente chegar nesse cenário que você falou. Murilo, eu vou chamar aqui para a gente finalizar a Daniela e depois o Marco, Antônio, Atissani, o nosso membro mais italiano de todos. Vai lá, Dani. Fala, pessoal. Fala. E aí, Murilo? Que isso, hein, cara? Bom, Dani. A gente está se falando quase todos os dias. Pois é. Na verdade, eu só entrei aqui porque eu precisava honrar você, tá? Obrigado. Só que não viria algo diferente de mim que não fosse isso. O Murilo é uma grande inspiração para todos que convivem com ele e as nossas histórias, elas se esbarram em temas muito comuns, né, Murilo? de superação e nos identificamos demais por conta justamente dos vieses da superação por infinitamente acreditarmos que é possível e vivermos isso na veia todos os dias por mais que as adversidades e as circunstâncias mostrem o contrário. Então, eu só tenho que dizer para que todos ouçam aquilo que eu já disse pessoalmente para você quando Deus decide honrar alguém ele honra e quando chega o tempo da honra e o tempo do voo não há ninguém que possa impedir aquilo que a mão de Deus faz então é sobre isso, tá? Muita honra de não só estar aqui com você no Bora Fazer que eu agradeço o Fernando por ter me recebido mas honra dupla porque nós estamos construindo na tríade algo extraordinário que vai mudar vidas tá? Então é sobre isso tá pessoal? Obrigado Dani Obrigado Dani Marco Atissane querido depois a gente Fernando boa noite Murilo querido boa noite boa noite Marco tudo bem? Bom escuta as palavras bem bonitas motivação disciplina empreendedorismo a dor de mercado validação são as palavras bonitas quando estão aí mas eu te pedo por favor Murilo essas grandes empresas que muitas pessoas bilhões de pessoas idolatram que vendem tobacco cigarros que vendem bebidas com açúcar de fato diabetes e obesidade que vendem enfermidade que vendem comida falsa fintícia de plástico o que é isso? esse empreendedorismo não? esse sucesso comercial qual é o problema que estão solucionando esse tipo de empresas bilionárias não estamos falando de Ford de Boeing aquelas pessoas que construíram no século 20 21 não estamos falando de Coca-Cola hambúrguer McDonald's o que você acha? porque existem essas empresas sendo que os clientes deveriam ser pessoas evoluídas o Marco está ácido hoje essa resposta acentíssimo a resposta está difícil Murilo eu estou feliz que a pergunta não foi feita para mim essa se safou eu e o Murilo falavam disso uma conversa privada a gente conversou sobre isso muito do que a gente já conversou e para passar para o pessoal aqui parte da educação que é colocada para a nossa sociedade de aceitar isso como algo normal então enviesado pelo capitalismo enviesado por sistemas econômicos que destroçam a sociedade de uma forma geral e a gente até falou mais indo além de que a tecnologia na verdade ela está vindo num contexto de segregar a sociedade de dividir a sociedade a tecnologia está indo para dentro das indústrias para transformá-las em indústrias mais produtivas para poluir mais o meio ambiente então existe um crescimento da nossa sociedade que não está favorecendo o nosso crescimento é um paradoxo que a gente está vivendo e infelizmente essas empresas existem essas empresas prosperam por falta de conhecimento que não é passado a respeito do que essas empresas produzem não somente Marco e a gente sabe não é só o alimento que é ruim todo o contexto de empregabilidade de cultura de marketing de gestão de salários de humanização dos seus colaboradores quanto mais cruel é a empresa na questão do produto que ela entrega de malefícios a cultura dela é igual né são máquinas que espreme em plástico para fazer comida e que no corporativo espreme em pessoas para fazer produtos então infelizmente se a gente tivesse uma educação diferente num viés mais humanitário né mais voltado para o ser humano a gente com certeza teria essa consciência que você também tem de não consumir esses produtos a gente vai chegar lá a gente vai chegar lá a gente vai chegar lá não são as empresas somos nós nós aquelas pessoas que compram sim somos nós que deixam eles trabalhar e explotar o mercado desse jeito somos nós aqui essas pessoas 50 pessoas que estão aqui exatamente temos que mudar nós para mudar o futuro isso aí concordo concordo pessoal vou ler um pedaço aqui do livro de um livro que eu tenho aqui do Drucker vou colocar mais uma vez aqui no chat o link da imersão para vocês se cadastrarem depois tá bom depois vocês se cadastrem aí vai ser um prazer encontrá-los aqui nos próximos dias dia 2, 3 e 4 é o Murilan vou compartilhar com vocês um pedaço do livro aqui do Drucker Peter Drucker Melhores Práticas a maioria das pessoas sabem que eu estudei com o Drucker fui aluno na faculdade na MBA dele e para ver que a gente bebe sempre da fonte né Murilo é isso aí eu vou ler uma parte do livro que é a introdução que foi escrita pelo Philip Kotler só pelo Kotler falando de uma visita que ele fez ao Drucker para também beber na fonte para aprender com o Drucker ele falou o seguinte foi muito influenciado foi muito influenciado por quatro perguntas que Peter fazia às empresas que são perguntas que eu faço para os meus mentorados inclusive eu dou esse livro de presente para todos os mentorados que fazem meu programa de mentoria ele perguntava qual o principal negócio da empresa quem é o cliente em que o cliente encontra valor e qual deve ser o seu principal negócio o Peter Drucker falava o propósito o propósito de um negócio é criar clientes as empresas tem apenas duas funções básicas inovação e marketing só tudo o resto são custos ele falava que o Peter Drucker só criticava as empresas que primeiro projetavam um produto como um carro e só depois tentavam só dirigir decidir a clientes o que se destinava a fazer a resposta ao respeito do produto que fazia muito mais sentido para a empresa começar com o conceito completo do cliente-alvo e da finalidade do produto só somente depois projetar um carro para atender e satisfazer o cliente ele fala o seguinte o Peter me pegou no voo e tal e depois fomos para a universidade lá onde eu estudei é aquela história que a gente sempre fala eu falo você fala empreender não implementar soluções mas sim resolver problemas 0001 aula 001 de qualquer da vida de qualquer empreendedor pessoal em função do horário aqui queria agradecer imensamente a presença de todos é sempre uma honra escutar um pouco mais sobre a vida desse querido amigo aqui que eu respeito muito sou fã da jornada dele e das conquistas e esse cara aproxima-se cada vez mais desse cara busquem ele no LinkedIn busquem os programas dele onde ele for palestrar corram atrás porque vale a pena a gente tem que estar perto das pessoas que contribuem com a sociedade e com as nossas vidas esse é um cara para a gente seguir pessoal aguardo vocês todos se cadastrem aqui no link que eu passei boa noite a todos grande abraço na Sambora Fazer a sua dose de negócios coragem e fé fiquem com Deus pessoal obrigado a todos obrigado pessoal um abraço valeu boa noite boa noite boa noite tchau 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 tchau